. 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 O canal não segue adiante, tá ligado? Bagulho insano, velho. Isso aí. Mano, passou ontem, mano. Fantástico, os haters. Passou ontem falando sobre isso aí, pô. Pra quem é reportagem melhor do que aquela ali que falou dos haters, a pessoa entra na rede social dos outros só pra vacalhar o bagulho. É foda, pô. Sim, pô, sim. Doente, pô. Isso é doença, pô. Isso é doença, velho. Não, ele tem prazer. E eles tem prazer. O hater tem prazer em fazer isso aí, pô. Na verdade, o cara quer ser você, né, cara? Não é nem prazer. O cara quer ser você, cara. Mas não é só isso aí, tem gente que é ruim de coração mesmo. Sim, sim, sim. Você tem que acreditar na maldade das pessoas igual você acredita na bondade. Com certeza. Tem gente que é boa e tem gente que é ruim mesmo. É verdade. De ruimidade mesmo. Filho da puta. Neve que bate em criança, bate em cachorro, bate no bloco. O cara é filho da puta. O cara que vê o medidor. São pessoas que não passaram pelo que a gente passou. Sim, pô. Nunca sofreu, pô. Isso aí tem alguém... Não, aí você vai e atinge a pessoa. Pessoa da maneira mais... Mais baixa. Mais baixa dentro do universo online. Porra. Perfeito. Ou hate, uma mensagem, uma DM. Não, e o retardado acha que ele não tá fazendo mal pra pessoa, pra ninguém. Ele acha que tá tudo normal, aquilo ali é comum, sabe? Mas esses caras são fracos mentalmente também, cara. Que se você for prestar atenção, é fácil de você resolver isso aí. Porque você puxa pelo IP, tem cara que é tão doente que ele não mexe nem no IP. Ele deixa exposto ali. Mano, e o IP, ele te leva na porta da tua casa, no teu endereço. Com certeza. Tá ligado? E o cara viaja, mãe. Porque uma hora o cara desse aí, ele vai ser surpreendido de uma forma tão louca, que... Que ele do nada, ele vai tá lá, policiando, batendo na porta da casa dele lá. Ô. Quero falar com o fulano... Não, o pai e a mãe não sabem de nada. Ô, quero falar com o fulano de tal. Ô, doutor, mas o que que ele fez? Não, quero falar com o fulano de tal. A senhora é o que dele? Mãe, irmã, pai, mulher, o que que ele... Não, eu sou mãe dele. Chama ele lá. Eu não sei o que ele tá dormindo. Acorda. Não, é o que ele passa a noite. Acorda ele, cara. Conversar com ele, traseira dentro. Se eu fazer isso, cara, eu fico imaginando que é só a cara da mãe. Quer ver? Nem sabe o que o retardado faz pela internet. Que é o que o doutor tá falando aí. Não sabe nem o que que faz pela internet. Tá ligado? Não sabe nem o que que faz pela internet. O cara tá fazendo uma fã de baboseira e acha que tá tumultuando pra caralho. Pô, tô chamando atenção aqui, mano. Eu sou pica, tá ligado? Eu sou monstro, né? Aí daqui a pouco vai pra cadeia. Vai começar a mãe ter que pagar pensão pra alguém aí. Em plena pandemia, vem o cara não ter nem o que comer. Vai ter que ficar pagando uma pensãozinha pro cara. Tá ligado? As pessoas não se ligam, velho. Não, mãe vai ter que comprar luva, pôr o subuneto no escorregado. Entendeu? Bagulho insano, rapaz. Pôr de borracha porque o subuneto escorrega. Fica viajando aí na maionese. Eu já falei, os caras, mano. Quando eu pegar um louco aí, quando eu pegar um porra louco aí, que levar isso pra frente, levar pra diante, vai ver o que a gente tá falando. Vai se ligar no que a gente tá falando. E outra coisa, né, não? Eu tenho coisa na cadeia, você tá ligado, que não pode despedir. Os caras comem o cu lá dentro, né? Você tá falando sério? Ih, rapaz. Pô, esse cara... Come o cu... Ih, rapaz. Faz a... Não? Tá bom, Matheus. Manda a manchazinha. Manda a manchazinha. Comida pros caras. Ih, cara. Tem que dar dinheiro. Tá punendo, Matheus, hein, Doutor? Matheus tá punendo de movimento, hein? Eita. Ô, mãe, traz aqueles que se adoneteiam de John Sweet John's que os outros já tá machucando. Ih, caralho. Olha esses caras. Muda esse assunto aí, caralho. Muda esse assunto aí, caralho. Vocês me fodem, caralho. Muda esse assunto aí, caralho. Voluntinho pra quê? É Mar de Rosa lá dentro? É outra estrela? Ganha? Pô, né, outro dia. Pegaram o Matheus tá falando isso aí, porque ele chegou lá na farmácia. Aí, o Matheus pediu, não, eu quero um hidratante pro botão. Ih, rapaz. Eu quero um papel higiênico fofinho. Tá lixo e dá acabamento. Tá de férias, Doutor? Tô não, hoje... É feriado hoje. É feriado amanhã. Ai, ai. Os caras são muito câncer, na moral. E o filhão, tá bom? Tá bem? O cara comprou tudo fofinho, tá? Meu amigo. Qual é o primário? Não pode não, Doutor. Caralho. É, como que... Dia 30 de setembro tá aí. Tá chegando. Qual a transmissão aí que vai ter no jogo novo vai ser uma coisa diferente, hein? Imagina, velho, a capacidade da gente jogar com nove clubes. E não é o PSG. Os caras já estão descolhendo, já, pô. Acho que os caras acham que na DLC veio aí, pô. Eu vou jogar com o Flamengo, parceiro, o Flamengo tá uma máquina. E o que? Infeliz, vai ser um tal de Manchester contra Manchester. Meu amigo. Ou contra o... ou contra o... Rashford, CR7. O que que tem o Vasco? Pô. Isso aí cê é massa, velho. Vasco tá frente todo mundo. Cara, vai ser um Manchester United contra o Manchester United. Porque você vai colocar lá Barcelona, Lupe de Jong. Ah, cara, cabelo. Lupe de Jong. São os monstros. São os monstros. Lupe de Jong. O Barcelona, basicamente, vai ter o menino lá, né? O Memphis, né? É, o Memphis... Não, não, não. Até o Memphis é horroroso, vai ser horroroso no jogo. Memphis, meu pai? De pai. Memphis, meu pai. Memphis, meu pai. Memphis, de pai. Meu irmão, eu sei de uma coisa. Sabe qual vai ser o time que eu vou querer jogar? Os caras vão deixar todos os times pra jogar. O time vai ser divertido de jogar. O PSG vai jogar com o Aston Villa. Não, o PSG é pra trairagem doentia. Eu vou jogar. Mano, o time do Aston Villa vai ser legal. Não, o bom é que pelo menos, velho. Na questão do... Polaço. 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 Sim, sim. O cara ganha o jogador. É um trem muito, muito bizarro. Porque eles querem fazer um negócio... Como é que fala? Competitivo. Igual. Vamos igualar o mobile com o console. Ah, mas que mentira, porra! Eu entendo, velho. Cara, eu detesto esse jogo do caralho, porra! Eu vi uma Thub hoje no YouTube... Merda do caralho, porra! Não rouba, porra! Não rouba! Não rouba, caralho! Parece que vai só zerar. Vai ficar ao nível... Não, porra! Os caras já estão fazendo live do mobile, já dispensando jogadores, juntando e farmando os bagulho, porra! É, porra! Algumas coisas vai transferir, porra! Algumas coisas! Não é tudo, não! Não, não é tudo! Mas eu vi uma Thub hoje escrito que o Zayco do mobile vai transferir tudo! Isso é verdade! Copie lá! É, eu acho que é tudo, velho! É muito, muito bizarro! Pode ser, fica pra nós... Ah, mano! Que tipo de meta eu chutei no zagueiro do cara! Mano, que jogo bizarro do caralho, velho! Não, não! Eu tô falando na questão de que você falou em relação... Você falou em relação... Você falou em relação de consumo que eles estavam reclamando, mano! É isso que eu tô querendo dizer, tá ligado? Ah, não! Sim! Eu entendi! Ou na hora do... Vamos, porra! Vamos, caralho! Vamos, chat! Até o fim, caralho! Gaiola essa porra aí, caralho! Gaiola, porra! Cristiano Ronaldo na porra do Barcelona, gaiola, porra! Mete sua gaiola aí, trouxa do cara! Pausa de novo aí, caralho! Tchau! 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 Paiada do caralho, rapaz! Jogo piada! Posso até tomar um empate, cara! O Léo fazendo gol, vovó! Ah, lixão nato, mano! Tô nem vendo, pô! Lixão histórico, mano! Tô nem vendo, pô! Golasta, vovó! Não, doutor, ontem enquanto nós tava lá atrás do jogo do Brasil, ele tava só brocando de match base! Não, não é nem questão de brocar não, cara! É porque o cara é tão idiota! Por que ele não jogou na moral? O cara joga bem! Aí fez o gol, pode botar aí! Você vai ver ele tentando gaiola aí, mano! Isso é que é presente pro Wesley! O Wesley adora esse tipo de vídeo! Os cara bobo, cara, sabe? Ganhou, ganhou! Perdeu, perdeu, hein, amigo! Só porra de um jogo bosta, tá ligado? Não vale nada! Os cara viaja, tá ligado, mano? Os cara viaja meio que na maionese, tá ligado, mano? Os cara pede se divertir, cara, com um time bom, tá ligado? Em vez de se divertir no bagulho, não! O cara quer ser um tremendo de um idiota, sabe, velho? Empurra o talão de couve nele, pô! Já tô empurrando de ar! Sem dó nem piedade! Meu pedrão falou aí, empurra já! Trouxa do caralho, sabe, cara? Os caras idiotão, tá ligado, mano? Ah, mano! Tem que fazer a porra do gol, velho! Ah, labilo! Muitos bobão, sabe, cara? Pede de viver, curtir a parada, se divertir! Por conta de... Por conta de... É, mano! Monta time diferente pra tentar lutar, se divertir, cara! Uns bobalhão! E eu te garanto, isso aqui não é a conta original do trouxa! É a conta 2, sabe? Por isso que vem pra zoar! Porque não vem com a conta própria dele! Porque deve ter feito a 900 pontos e nem jogar o joguinho mais joga pra não perder o ponto dele, sabe? Ah, os idiotas do caralho! Toma aí, trouxa! Toma sua janta sendo empurrada aí, ó! Pra 100 pessoas te assistindo aí, ó! Babaca! Gaiola aí agora! Pausa aí, gaiola! Wesley, esse aí é seu, Wesley! Esse aí é seu, mano! Esse aí é seu! Pode destroçar! Pode fazer virar vídeo! Faz virar piada! Otário do caralho! Gaiola aí agora, pô! Quero ver gaiola agora, pô! Bruxa do caralho! E vem mais! Cabe mais! E cabe mais! É igual a Alemanha aí, ó! É! É! Sabe, cara? Que idiota! Sabe, mano? Pra que que eu não venho tentar lutar, se divertir? Resenha mal gostosa aí, mano! Todo mundo falando sobre o novo jogo! E o cara tá preocupado! Toma! Tem mais! Lá vem ele de novo, porra! É seis! Trouxa do caralho! Agora fica na tela aí, enquanto eu puxo minha cerveja, seu babaca do caralho! Ha! 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 1930 Ah, mano, essa porra é isso. Pai, ele bola ouro. A gente tá segurando o B.O., viu? Comer nique, ele passa, não. Ai, ai, que delícia. Ai, que cerveja gelada maravilhosa, cara. E aí, cara, tudo bem, cara? Pausa de novo aí, cara. Mexe na tática lá. Fica voltando a tática. Mexendo na tática. Gaiolando. Faz a graça aí, porra. Que da hora. Toma seis cocos no teu lombo aí, rapá. Vai aprender a jogar, porra. Quando eu falo que esse Zé Ruela não sabe jogar, não é porque um é melhor ou pior que o outro, não. É porque esses otários acham que tem que desmerecer os outros, rapá. Só joga essa merda de jogo, rapá. Sem lag, vocês não é nada, rapá. Já falei isso mais de um milhão de vezes. Olha meu time do Manchester aí, cheio de bolinha ouro e bolinha prata no meio da treta aí, ó. Cambada de Zé Ruela do caralho. É uma amigável, rapá. Esse é seu, Wesley. Pode destroçar. Pode destroçar esse aí, que esse aí é seu. Ah, cara, sai fora, rapá. Sabe, rapaziada, ó. Do fundo do meu coração. A coisa que eu mais detesto é ficar menosprezando o adversário jogando aqui, cara. Juro por Deus, cara. É a coisa que eu mais detesto. Porque ninguém é melhor nem pior que ninguém, não, rapá. Agora esses caras viajam na maionese, velho. O maluco chegou, pá, 1x0. Pausou. Beleza, fui lá, pá, empatei. Ele foi lá, pá, virou. Pá, começou a gaiolar. Gaiola, 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 gaiola. Pode olhar aí, gaiolou. Eu fui lá, empatei no finalzinho com o Carvane e virei. Sabe? Aí, no segundo tempo, veio pra cima igual um lock e tomou logo um vareio. Sabe, mano? Entendeu? Tipo assim, cara. Pra que isso, cara? Aí a pergunta que não quer calar. Pra que isso, cara? Tá com o time do Barcelona bacaninha aí montado e joga. Tenta ganhar aí que já era. Sabe, mano? Aí tem que provar alguma coisa pra alguém. Ah, eu tenho que provar alguém ali pra minha turma ali. Eu tenho que provar que eu sou bom. É, você é bom mesmo. Você é bom de levar vareio. Acabou de levar um vareio ao vivo aí, ó. Foi eu. Pô, quem chegou aí? Sou eu, Ed. Fala, grande Ed. E aí, rapaz? É que enfim consegui, rapaz. Porra. Você queria tutorial aí também, mano? Tá igual brincante. Tá de bom aí? Tá tudo tranquilo? Tá voz? Não, tá suave, pô. Tá tranquilão. Pronto. Rapaz, eu demorei porque... Bora ver o tal do escudeiro top. Olha o nome do cara. Escudeiro Underline Top. Vamos ver se pelo menos essa porra é conta principal, né? Bora, vamos dar uma olhada aqui. Vamos dar uma olhada. Se é conta dois. Ah, é conta principal. Grande escudeiro. É o mar. O monstro. Não tem nenhum amigo em comum. Tem amigo aqui? Deixa eu ver se tem. Tem ninguém, ó. Tem nada, ó. Tem nada. Isso é conta secundária. Tá lá. Agora bora lá, né? Pera aí, pera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui nos detalhes do monstro. Bora lá. 500 partidas. 254 derrotas. Derrota. É. Ainda coloca a Gabigol ali como Flamengo. É Flamengo, Brasília. Ah, é de Brasília o cara. Pô, legal o escudeiro. Escudeirão. Escudeirão é de Brasília, hein? Braba e escudeirão. Escudeirão. E o engraçado é que o cara é de um lugar que falta o que ele fez, né? Falta gaiola pra tanta gente lá. Né? Pra você ver, né? Obrigado, doutor. Obrigado por lembrar. Foi isso aí, entendeu? Foi isso aí. Falta gaiola. Foi isso aí. Ele perdeu o interesse até no grupo dele. Ei, rapaz. Perdeu a moral lá. Deve ter tirado a moral dele lá, pô. Os caras devem ter tirado a moral dele lá. As moedas vêm agora, tá, rapaziada? Não, não. Não sai da festa não que é risca do cara te denunciar, mano. Fica ligeiro disso aí. Eu tô ligado. Não, olha no menino ali. Olha o Isaís que falou no chat ali. Ah, sim. Fica ligeiro. Sai disso aí, cara. Não, sai fora disso. Bloqueia a mensagem e toca o pau. Joga o seu babacadinho. Cara, aí eu te pergunto. Aí os caras querem zoar a Konami, né? Que o jogo vai ser zoado. Mano, a própria comunidade já é zoada. Ninguém faz nada pra tentar fazer alguma coisa ou lutar pela melhoria do jogo. Não. Sabe? Não pode vir a Konami. Veja bem. Que tem erro na Konami? Desculpa cortar aí você. Que tem erro na Konami? A gente sabe. Mas os caras também não fazem por onde, pô? E nem vai fazer, pô. Nem vai fazer isso. Nem vai fazer porque eles têm defensores, pô. Os caras... Pois é? Mano, aí eu te pergunto. A pergunta que eu não quero calar. O cara tem 900, 850, não sei quantos mil pontos lá. A quantesia dele é A alto ou B alto? Aí os caras de 600, 500 pontos, tudo triplo A. Mano, será que tem alguma coisa de errado aí? Alguma coisa? Alguma coisa de errado não tá certo, será? Eu sou limpa, pô. Porra, mano. Não sei. Aí você vê os caras defendendo. Pra mim, se não tiver 850 pontos, não sabe jogar. Sua opinião é de um vale. Se eu for alguém de preto também, já não para. Sai de piada, rapaz. Virou status. Faça mim, cara. Seram tupés e pontuação virou status. Só eles têm opinião e a gente também. Não, e sem contar o Zé Mensagem, né? Quem ainda manda mensagem. Deixa eu ganhar, mano. Deixa eu ganhar, irmão. Como já aconteceu aí, né? Isso porque é cara de ouro 2, ouro 1, ou não sei o que lá, tá ligado? Que piada, né? Quer criticar? O pé e o bichinho, eu vou falar pra vocês. Pensa num zagueiro terrorista, mano. Quem é esse? Não passa nem vento, não passa rumo enigre, não passa nada. Tem umas perninhas magrelinhas, mano. Sou? Se for magro, ele lascou. Vai quebrar. Ah, cara, você quer tirar x1? Tá bom, irmão. Vem cá, eu vou tirar um x1 contigo. Eu vou tirar um x1 contigo. Eu vou tirar um x1 contigo aí, Antério. Agora pra todo mundo assistir, vou até quitar a partida aqui, ó. Pera aí, Pascual, pera aí, Pascual. Eu vou tirar um x1 contigo, otário. Faz um pix de 200 contos. Você acha que meu tempo é de... Meu tempo é o quê? Hã? Hã? Eu sou arrogante mesmo, caralho. Só que eu sou trabalhador. Faz um pix de 200 conto que eu vou fazer um x1 contigo. Menor de 3 aí, babaca. Que aí tu ganha de mim e fica feliz, mas você me paga. Porque você acha que meu tempo é o quê, cara? Você acha que eu sou sem o que fazer, caralho? Tu acha a minha... Não, não. Pode desbloquear ele aí, pô. Pedrão, desbloqueia aí, pô. Não é pra bloquear, não. Desbloqueia aí, pô. Deixa esse otário aí. Deixa ele passar vergonha aí, mano. Ele tá achando que eu tô fazendo o quê aqui? Ele tá achando que eu tô fazendo uma live aqui por diversão? Eu tô trabalhando, porra. Vagabundo, acha que eu sou sem o que fazer, rapá? Um bosta desse. Você acha que eu sou sem o que fazer igual ele? Seu amiguinho foi jantado, porra. Seu amiguinho foi jantado, rapá. Seu Zé Buceta do caralho. Mas aí, o que que acontece? Aí vai que, tipo, um dia de sorte é quando eu falo assim, não, você vai ganhar desse cara aí. Tá ligado? Aí eu ferro sua sequência, caralho. Pra mim não muda. Pra mim não muda, tipo assim. Eu posso perder, eu posso... Não muda nada. Não, eu entendo completamente, principalmente, quem é a galera do criador de conteúdo. Que boa. Não, Célia. Ô, Célia Silva. O problema não é nem isso, não. O que eu acho mais engraçado é o retardado ir falar, pô, tu não joga nada. O maluco gaiolando, eu empurrei seis do cara. Ah, tu não joga nada. Tá bom, pô. Então, se eu empurrasse o quê? Eu só seria bom se eu empurrasse doze nele? Pô, cara. Aí, beleza. Aí o outro vem. Não, aí o outro vem. Né? Que deve ser amigo do cara também. Porque se vem puxado pra defender, porque é amigo. Nessa live aqui só tem pato chorão. Porra, cara. Então, mas seu amigo foi jantado, cara. E aí? Porra, só tem pato chorão, mas o cara foi jantado. E aí? Vem pra tirar uma onda, se fodeu. Ah, cara. Não se contenta que passaram vergonha, não. Certo. Louco. E ainda vai pro Facebook. É, tira o print e manda lá. Eu tomei seis do cara, então. Quer zoar? Então, zoa lá. Esses caras viajam na maionese, tá ligado? Demais, porra. Toma aí, porra. Toma essa pautinha aí, garotão. Cadê, Rafa? Olha a curva, garotão. Meu Deus, que delícia, cara. Eu já falei. Mano, eu vou começar a me considerar especialista em falta de Pé. Olha. Ih, rapaz. O Rei voltou. Foi que delícia. Olha essa falta deliciosa que eu acabei de bater. Ih, rapaz. Esse cara colocou lá o... O cara colocou o Beckenbauer no pé da trave. O Beckenbauer. Beckenbauer pra assistir. Faz igual aquele zagueirão que falou que queria assistir a falta do Zico. O Beckenbauer falou, esse Léo Joaima bateu a falta do caralho. Eu vou ficar no pé da trave pra mim ver ele batendo a falta. Porque ele é monstro. Ih, o cara vai mexer com o brilho do cara. O cara vai virar. Parabéns no ar, rapaz. Nunca me deixou o que lhe procurou. Tem que fazer curso de pérdios. Curso de profeta. Tem que fazer curso de pérdios. Mas é o cuscuz ou o cuscuz? Vamos! Na piaza! É lá! É cá! Vamos, porra! Vamos, chat! Ó, azeite. Ó, azeite. Só pega a visão. Vai pro Twitter, ele seria hoje. Eu tenho que mandar. Ó, azeite. Já fiz um ontem com a rascaeta que eu vou ter que mandar junto. Manda junto. Manda junto que eu compartilho lá no Twitter. Tomei um... Boa! Opa! Boa! Fecha! Toma! Fecha esse empolgador aí, rapaz! Olha esse gol de empolgador, rapaz! Rapaz, tava vendo ontem a regente de vocês sobre essa galera bater em cima e bater lá. Nenhum aguento, rapaz! Nenhum! Meu amigo, que pegasse o pérdio atrás de concreto, virasse o pérdio atrás de concreto, aguentar a hemorroida de cia junto, pô! Posso falar a verdade, mano? Hã? Só comia água? Isso tem isso, mano. Aí eu come. Ah, velho, não consigo ficar sem comer carne, não. Não consigo, não. Dá... Ah, cara, esses caras que ficam presidindo de quarto aí, cara, os caras até conseguem ficar sem comer carne, pô! Ele ia ver puxar. Vai puxar um tração de concreto 4x9, eu quero ver. Você sabe o que é um tração de concreto 4x1, Matheus? Não. Tem nego que... Não. Que não vira vegano, porque... Quatro carinhos de areia, um saco de cimento. Paz, amiguinho. Tem gente que não vira vegano, né? Nem por causa da... Ah, caralho. A carne, não. É por causa da carne, doutor. Pô, sabe o que eu colo? Arroz de ferro... E o arroz, qual arroz você falou, aquele arroz lá que você combinava? Como é que é? Não, o arroz é super real saco, ele falou. Não, pô, é o... Ele falou o nome do arroz lá, por favor? Aborizado. Ah, entendi. Aborizado, pô. Aborizado é o cara que tem preguiça de... Caralho. De lavar o arroz. Eu pensava que era aquele... Como é? Miojo não, eu comeu o outro. Vou lá no mercadão. Pô, vou lá no mercadão, aquele arrozão de terceira lá. Não tô entendendo. Campinouz integral. Arrozão de terceira lá, foda-se. Arroz integral é melhor. Quem tá fazendo dieta aí, eu... Já volto aí. Beleza, Pascual. Beleza. Aí, aí. Rapaz, a obra que eu crempava aqui na barriga, rapaz, é cara... Cada... Barril da porra. Marila. Peguei uma obra no prédio. É você, Marila. Ah, mano, qual é? Mano, outro dia, mano. Fala o reizinho aqui, eu ficava pra um terreno. Né, aqui do... Do meu familiar aqui. Ah, mas qual é, jogo? Porra, é a doença. E essas porra, desses bug nojentos. Mas o Pesce tem bug, porra? Não sei, né? Dizem que tem. Sei lá. Tem bug. Aí. É, diz que não pode nem criticar o Pesce, que você é banido. Ih, mas tem isso também? É, hein? Assim, no Twitter tem que botar... Ah, mano, deixa meu contra-ateca acabar, porra! Ah, no Twitter tem que botar a hashtag, fica em casa, pra ficar... Rapaziada, as moedas chegam aí, obrigado pela moral, todo mundo. Que colou aí, ó. Obrigado aos passadores de vergonha também, que vêm, que deu aquele trampo pra gente. Que delícia! Ah, Wesley! Eu quero, eu quero aquela faltinha lá no ar, hein? Eu quero aquela faltinha lá. O rei da falta do Pesce, rapaz. Me respeita na minha história, rapaz. Cara, o beck em bala... Pô, a gente gosta. Eita, porra! Ah, os haters dos cachorros do doutor, é tudo haters da minha live, velho. Porra, do doutor faz de propósito. Não, os doutor, não, os doutor chegam lá na salinha dos cachorros dele, ó. Live do Léo, Joaima! Ah, não, 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 não! Ele aí, ó, tá aí, ó. Botou... Rapaziada, é o seguinte, tamo junto, tamo junto. Tchau, tchau.